Hoje celebramos o dia do profissional de mídia, responsável em produzir e lidar com qualquer tipo de comunicação que seja direcionado para um público específico, por meio dos veículos de comunicação, seja na TV, rádio, internet, impressos, agências de comunicação e outros. E essa é uma área que tem crescido e quem quer seguir a carreira precisa se dedicar e conquistar o seu espaço. Não basta ser criativo, precisa ser organizado e ter a cabeça aberta para planejar estratégias certeiras. Mas como é a atuação de quem trabalha com mídia católica? Nós vamos hoje conversar com dois profissionais especialistas no assunto. E aqui eu já manifesto minha admiração e a minha alegria de poder falar com os dois. O Fábio Castro, diretor da Promocat, promotora católica. Boa tarde, Fábio. Bem-vindo. Boa tarde, padre. Uma honra estar aqui no programa do senhor. E também o Darlan dos Santos, diretor executivo da agência Arcanjo. Boa tarde, Darlan. Bem-vindo. Boa tarde, padre. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, eu vou começar perguntando sobre uma realidade que a gente sabe que é real, mas eu queria primeiro saber do desafio que foi para vocês trabalhar mídia no mundo católico. E aí eu começo com o Fábio, que ele tem um pouquinho mais de estrada nesse caminho e, de alguma forma, também abriu espaço para que muitas outras ideias pudessem ir surgindo, né, Fábio? É verdade, padre. Desafios que já ainda hoje são enormes, né? Ainda hoje se encontra muita dificuldade para falar dessa profissionalização dos trabalhos de comunicação na igreja, mas que imagina então há 22, 25 anos atrás, quando nós começamos. Foram muitos. E o principal deles foi convencer a igreja, que na época ainda não tinha uma pastoral de comunicação estruturada, como é hoje, da importância da comunicação profissional para as questões institucionais, mas também para melhorar a mensagem, levar a palavra através de veículos de comunicação melhores, inclusive as TVs que surgiram depois disso, como é o caso da Pai Eterna, e também de todas as outras mídias. Lembrando que, como o senhor bem disse, eu venho de uma época um pouco mais jurássica, que a internet está iniciando. Então era muito o que nós chamamos hoje de offline, né? Não tinha muita mídia online. Tem quanto tempo você trabalha com mídia católica? Eu trabalho com a mídia católica desde a Expo Católica, que acabamos de entregar uma edição da feira. Até então eu era um empresário do segmento, eu trabalhava com velas de parafinas, promessas, mas o forte era atender as igrejas, aquelas velas de promessa que as pessoas pagam quando visitam os santuários. É uma história da minha família, que nós trabalhávamos atendendo o Santuário Nacional de Aparecida, então já estava dentro da igreja como profissional também. E inquieto com as falhas de comunicação do segmento, nós resolvemos criar a Expo Católica, que é um dos nossos produtos, que é nada mais é do que comunicação, que é colocar as empresas que trabalham com o segmento para se comunicar com a igreja que compra os seus produtos. Foi o nosso primeiro produto para comunicação. Darlan, você como diretor executivo de uma agência que é voltada para o público católico, e aí não somente os fiéis, mas também a estrutura da igreja, atendendo clientes como dioceses, paróquias, eu queria perguntar para você, como é o trabalho de uma agência especializada em atender esse público que às vezes tem uma certa resistência em falar de mídia, de propaganda, né? Muito bem, Pátria, é sempre um desafio, né? A Agência Arcângela existe há nove anos, e nesses nove anos nós nos decidimos, então, em focar no segmento católico, em se especializar, em atender desde paróquias, instituições religiosas, a negócios que também falam com esse público católico e precisam aí de uma profissionalização, e o desafio é justamente esse, essa maturidade, né? Que por vezes, diferente do Fábio, né? Que é um grande amigo, um grande parceiro, a gente já nasceu numa era mais digital, e desde o começo a agência teve essa atuação específica de usar da internet para fazer mídia, para fazer marketing, então, como na internet a velocidade das coisas é muito rápido, e a gente, de alguma maneira, precisa seguir, né? Esse ritmo, essa velocidade, por vezes a gente encontra essas resistências, né? Será que realmente eu preciso estar? Será que é importante eu investir no ambiente digital, nas redes sociais, no marketing digital? Então, acho que é o desafio de qualquer profissional de marketing, de mídia, que é se atualizar, mas eu acho que quando se trata de segmento católico, a gente encontra algumas barreiras a mais, que é, de fato, penetrar dentro desse ambiente, né? Com essa velocidade que o digital nos exige, assim. Fábio, de onde você tira a sua inspiração para poder realizar um trabalho que tenha consonância com a evangelização, e sem cair, por exemplo, nos conceitos superficiais, que, às vezes, destoam do ensino do evangelho. E aí eu pergunto de onde você tira essa inspiração, porque é muito difícil fazer mídia católica sem viver o catolicismo e ser um católico de verdade, né? Eu diria que é impossível, em função da linguagem e da mensagem que você queira passar através do seu trabalho. Então, eu sou católico, né, de família católica, eu frequento a igreja, aquela coisa toda, e tive o prazer de ser levado a trabalhar desde o meu início de carreira, ali nos 20 anos, com empresas que trabalhavam para a igreja católica. Então, eu fui muito observador em relação, primeiro, ao respeito que a igreja exige, né? E a inspiração vinha, eu sou um profissional de administração, formado com especializações em marketing, Então, a senhora imagina um profissional que tem essa formação numa igreja que tem uma demanda latente para todas as questões de profissionalização, daquilo que se pode profissionalizar. Você tem, por exemplo, a própria Pascom, que hoje caminha muito bem, mas começou com um trabalho, um empenho de Dom Moranê e João Tepesta, arcebispo hoje do Rio de Janeiro, e da irmã Paulina Zélide, né? Que fez um trabalho brilhante, fez essa base que hoje nós chamamos de pastoral de comunicação praticamente em todas as paróquias. Então, como a gente se inspirava? Primeiro, levando a um produto que atendesse uma necessidade da igreja. A gente não pode inventar uma necessidade que a igreja não tem. Isso é uma regra, inclusive, de marketing para todos os mercados. Segundo, que esse produto que vai atender essa necessidade, faça isso dentro das exigências do seu segmento, do seu cliente, no caso específico, a igreja católica e suas paróquias. Obviamente que não se faz uma entrega tão profissional se você não for verdadeiro, né? Então, respeito pela igreja, respeito pelas suas diretrizes, pela sua doutrina, pelo que preconiza as autoridades, como os bispos, a própria CNBB, através dos seus diretórios, você entrega um produto de qualidade. A gente sempre primou por isso. E outra coisa fundamental é não misturar questões de evangelização propriamente, não explorar a fé do popular, não explorar temas que são de cunho religioso, da fé do povo, para questões que são de profissionalização. A gente sempre procura entregar algo dentro dessa linha. Perfeito. Darlan, eu observei que vocês também atuam orientando os seus clientes numa questão de posicionamento de imagem, de presença em redes sociais. Hoje em dia, todo mundo quer estar presente e até uma necessidade que ficou premente por conta da pandemia, e que às vezes antes da pandemia havia grande resistência, a necessidade da presença da igreja nas redes sociais. Onde você vê a maior fragilidade nessa presença e aonde você vê a maior força? Por quê? O convencimento, eu sei que ele deve ser quase que incansável para fazer alguém entender que precisa desse tipo de orientação para fazer uma evangelização eficaz, né, Darlan? Perfeito, padre. Hoje, eu acho que o ambiente digital, o ambiente de redes sociais, ele não pode mais ser visto como um ambiente secundário, né, sobre um universo paralelo. As redes sociais fazem parte da nossa vida, né, a gente, de alguma maneira, comunga, né, com esse ambiente, o on e o off a todo momento. Então, eu acho que a maior fragilidade da igreja ainda está em entender que, de fato, o ambiente digital faz parte hoje da vida das pessoas e precisa ser uma extensão do nosso modo de evangelizar, né, precisa ser uma extensão da maneira em que a gente fala do evangelho, em que a gente fala de Cristo, para que, de fato, a gente consiga ter uma mensagem adequada para esse público, né, a gente ainda olha muito para essa divisão daquilo que é on, daquilo que é off, e hoje não podemos mais, né, separar um universo do outro. Então, a gente tem cada vez mais buscado, né, um posicionamento digital que traga essa humanidade, que traga essa proximidade, que as pessoas enxerguem instituições, negócios, como pessoas que estão ali, né, para se relacionar, para trocar ideia, para consumir conteúdo. A partir do momento que a gente olhar para esse ambiente, como, de fato, um ambiente que pode potencializar a forma em que a gente comunica, a forma em que a gente evangeliza, a forma em que a gente chega até as pessoas, eu acho que a gente vai conseguir, cada vez mais, ter um trabalho eficaz, ter uma mídia eficaz, entender que, realmente, a gente tem muita força, mas essa força, ela não pode ser separada, ela tem que ser integrada, né, e a gente precisa integrar esse mundo off com o mundo on. Eu ainda admiro muito, porque quem se lança no campo da mídia e faz isso de modo confessional, principalmente dentro da Igreja Católica, é um lutador, às vezes, diante de uma situação de quase que negação. Nós demoramos muito tempo de ocupar os espaços de comunicação, de estarmos presentes nas mídias. Vale lembrar que o Conselho Vaticano II aconteceu em 62 e só a partir dali que a gente viu um embrião que confessava que a Igreja precisava, de fato, aprender a lidar com a comunicação. E a pandemia veio e nos colocou diante dessas novas plataformas, destes novos ambientes. E é justamente sobre isso. Eu quero saber de vocês sobre como o cristão católico pode observar a sua presença nas redes sociais como uma presença que, de fato, seja reconhecidamente cristã. Eu vou para um rápido intervalo e, na volta, nós vamos tratar desse assunto. Agora, 3h59, daqui a pouco a gente volta. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele, você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanac Católico. Agora a nossa roda de conversa. Hoje falando sobre a atuação de quem trabalha em agências especializadas para atender o público católico. Hoje é o dia do mídia e nós estamos falando com dois mídias aqui. O Fábio Castro, diretor da Promocat, promotora católica, e o Darlando Santos, diretor executivo da agência Arcanjo. Nós falávamos, por exemplo, da presença do fiel. Como vocês, enquanto promotores de mídia, contemplam, por exemplo, a presença do cristão católico nas redes sociais, nas mídias? E se isso ainda está de um modo tímido e como desenvolver isso de um modo mais seguro e mais convicto? Vamos começar com o Darlan. Na primeira bloca eu comecei com o Fábio. O público católico está cada vez mais presente, obviamente, na internet, como qualquer público. E a partir do momento da pandemia, a gente percebe também essa expressão de fé, onde as lives ficaram mais presentes, as missas inundaram as nossas redes sociais. E a gente tem ali também a possibilidade de expressar a nossa fé, de, de alguma maneira, se posicionar como católicos, não só consumindo conteúdos, mas também gerando conteúdos, né? Hoje a gente tem um universo gigante de influenciadores católicos, né? Que anteriormente a gente dependia de outros veículos e agora a internet também nos possibilita esse alcance a mais e mais pessoas. Então eu acho que a partir desse momento, né? Em que a pandemia acelera muito o processo, né? De, de, de consumo de conteúdo online, a gente tem aí uma oferta, uma gama muito grande, e agora vai também das instituições, da igreja, das paróquias, né? Da forma em que a gente consegue aí profissionalizar cada vez mais essa produção de conteúdo, a forma em que a gente se relaciona com esse público, entendendo que o público está sedento, está querendo, né? Consumir um conteúdo de qualidade, se aproximar cada vez mais de Deus. E ali a gente tem a possibilidade, então, de estar cada vez mais próximo desse público. Fábio, você é da época do Orkut? Eu sou anterior ao Orkut, eu sou ainda pré-histórico. Na minha época, a internet já existia, obviamente, mas não havia as redes sociais. O primeiro grande advento que nós participamos e que houve uma explosão de grupos católicos, havia grupo de orações, por exemplo, de Nossa Senhora, com milhões de pessoas, foi o falecido Orkut, que inclusive parece querer ressuscitar aí. E como você observava, aliás, como você observa a presença desse público cristão católico, que, como eu disse no início, às vezes isso parece estar um pouco tímido, né? A gente vê alguns players que acabam dando certo, entre padres, religiosos, que trazem uma comunicação mais direta, principalmente de dúvidas do dia a dia. Mas parece que o cristão católico ainda fica meio perdido, né? Como o Darlan disse, dessa necessidade da presença, talvez a gente precise conduzi-los para que, de fato, ocupem esse espaço com a convicção ideal, com o testemunho ideal também nesse ambiente, que é um ambiente a ser evangelizado, né? As redes sociais. Sim. A boa notícia é que já foi pior. Já foi pior a participação do fiel e já foi pior a presença da igreja na internet. Embora há muito que se fazer, também há muito que já foi feito e melhorou bastante. E quando eu digo igreja, eu falo desde uma TV Pai Eterno, que tem feito um trabalho já muito bem estruturado, até mesmo aquela capela da comunidade, a música católica, o turismo religioso, né? Vocês têm aí o Santuário Pai Eterno e sabem o quanto isso é importante, a peregrinação no processo de evangelização e o quanto isso é uma entrega de conteúdo para o consumo de um fiel, né? O que diz respeito às suas demandas de fé, de evangelização. Então, há de se registrar aqui que já temos um momento melhor. E isso foi impulsionado pela pandemia, como em vários outros segmentos, né? Mas há de se entender que a igreja católica, pela instituição que é milenar, pela sua estrutura pesada, pesada no sentido de cuidado e não do peso apenas na instituição, mas o cuidado que se deve ter, ela é sempre mais lenta. A igreja foi a última a entrar na mídia impressa a partir do advento de Gutenberg com a prensa, depois ela foi a última a entrar no rádio, foi a última a entrar na televisão. Hoje a gente ainda encontra Fabris dizendo que a TV é coisa do capeta e hoje é, porque se demorou tanto para entrar que alguns canais são mesmo do mal, né? Mas graças a Deus evoluiu bastante. E ela foi, está sendo a última a entrar na internet e entrar de forma correta. Então, esse registro é importante. Há muito o que fazer, mas tem melhorado. E como bem disse o Darlan, as pessoas na internet são as mesmas. Eu costumo dizer que nós temos a dimensão espiritual, a dimensão material, que a igreja tanto trabalha esses conceitos, e temos também a dimensão digital. E somos a mesma pessoa no mundo físico e somos também a mesma pessoa no mundo online. Como é que o católico se comporta ali? É a igreja que determina esse ritmo. Com um programa desse que está sendo transmitido pelas redes sociais, na mais alta qualidade, qualidade essa de conteúdo, qualidade essa estética, qualidade essa de comunicação, mas principalmente conteúdo de qualidade que faz com que o fiel participe. Participe mais, aprenda mais e distribua mais. Ou seja, aumente o alcance. E o fiel, a senhorinha, a pessoa... Por exemplo, meu pai está na internet, meu pai tem 78 anos, entrou há pouco tempo. Hoje já se fala em TikTok, a rede do momento está fazendo algum movimento, uma revolução dentro de uma revolução. Meu pai está... Acabou aquela história de que as ovelhinhas não estão no Facebook. estão, estão e não param de entrar. É o público de faixa etária que mais consome Facebook é acima de 60 anos. Portanto, há mais gente na sua paróquia ou no seu Facebook? Eu acho que a segunda questão é onde mais tem fiel da sua paróquia, no Facebook. Portanto, é preciso colocar a paróquia dentro do Facebook e de todas as outras redes sociais. O fiel vai consumir e vai se comportar de acordo com o conteúdo que ele receber da igreja. Perfeito. Darlan, você está numa agência. Eu queria saber como se dá a organização desse trabalho na agência? Porque muitas pessoas também, às vezes, não diferenciam do trabalho voluntário que nós temos na igreja e desse trabalho especializado que vocês prestam para a promoção, para a visibilidade, para a orientação da presença desses clientes em meio a esses ambientes. Fato é que, muitas vezes, a gente só procura depois de uma experiência ou negativa ou de um total desconhecimento, quando a gente é cobrado ali para ter algo ou alguma presença nas redes sociais. Queria que você falasse um pouco dessa diferença entre o trabalho voluntário que se tem nas comunidades com a Pastoral da Comunicação e o trabalho que você presta enquanto agência católica, arcanjo. muito bem, padre. É até curioso, né? Porque a gente conversa com colegas aí da área de marketing que não conhecem o segmento religioso e muitos se espantam, né? Falando, nossa, existe uma agência voltada para o segmento católico, né? Que legal! E, de fato, a Arcanjo vem ganhando um espaço legal. Hoje, nós somos aí cerca de 50 profissionais, 49, para ser mais exato. Então, é um time robusto, é uma equipe que está aqui dedicando, né? Aquilo que sabe, o seu conhecimento, o seu tempo, ofertando o seu trabalho para um segmento, para uma área, né? Que também precisa muito, né? Que é a igreja. Quando eu falo a igreja, nós temos desde a paróquia, mas passando, né? Por congregações, dioceses, colégios de clube profissional, empresas do segmento católico. Então, a gente tem todo um universo que precisa comunicar, precisa de uma estratégia de comunicação, de marketing, e precisa também ter uma equipe profissional por isso, né? Eu acho que o trabalho voluntário, ele faz parte da vida da igreja. Eu, né? Atuei como voluntário e atuo até hoje de muita boa vontade, né? Porque eu acho que esse é um chamado que Deus nos faz, mas o voluntariado também não sustenta, né? Todo esse trabalho profissional que a gente precisa, e assim como a TV, né? Precisa de toda uma estrutura técnica e profissional, essa área estratégica de comunicação e marketing pode elevar o nível da sua entrega a partir do momento que tem uma equipe dedicada a isso, pensando, planejando, estruturando e executando com eficiência. Então, a gente tem muita alegria, né? De ter tido essa inspiração de ser uma agência segmentada e atender exclusivamente esse segmento religioso, mas não é porque atendemos, né? A religiosidade que a gente não tem aí esse cuidado, esse zelo em entregar um resultado efetivo, em desenhar estratégias disruptivas, de trabalhar com criatividade, de ir além do trivial, né? Eu acho que o trabalho voluntário, ele nunca vai deixar de existir dentro da igreja, a PASCO faz um trabalho incrível, um trabalho de dia a dia, de cobertura de evento, dentro das paróquias, mas a agência, ela pode vir e estruturar um plano mais estratégico, mais voltado a resultados efetivos que se espera atender e contando com uma equipe de profissionais, né? Então, eu acho que esse é o momento que nós estamos, né? A igreja cada vez mais se despertar para essa profissionalização e poder ver esse movimento crescendo, né? Tanto de empresas quanto de negócios, né? A gente acabou de participar aí da Expo Católica junto com o Fábio e perceber que há todo um movimento do segmento católico se fortalecendo para oferecer com mais qualidade aquilo que é necessidade da igreja católica. Fábio, você que já tem uma longa caminhada, mais uma vez estou falando que você está velho, mas assim, brincando, você que já tem uma longa caminhada nesse mundo da mídia, principalmente da mídia católica, que diversificou os produtos que a Promocat colocou ao alcance das pessoas e das paróquias e das dioceses e das congregações, qual futuro você vislumbra para a mídia católica em um médio e um curto espaço de tempo? Primeiro, você sabe que a pessoa está ficando velha quando ela coloca uma camiseta por baixo da panina e por cima e o seu colega mais novo está com uma camiseta, isso que ele está no sul do país. Se for assim, ela tem dois mil anos, meu irmão, tá bom. Mas é bom, eu vejo com bons olhos. A chegada do Darlan com a Arcanjo, uma empresa 100% focada na comunicação católica para atender a igreja e o segmento católico, um profissional formado com a capacidade de trabalhar em qualquer agência de publicidade do mundo, dedicar a sua vida para a igreja. Isso é sinal de que valeu a pena a gente ter começado a quebrar a pedra lá atrás junto com o Cater Filho e outros profissionais da era jurássica que traçaram esse caminho, mas hoje a gente fica feliz em ver que o futuro é bom. É bom principalmente porque a igreja, o seu episcopado que comanda a igreja, os bispos do Brasil entenderam a importância lá atrás, primeiro estruturando a Pascom, a guerreira, a guerreira irmã Paulinas, irmã Hélide e iniciado sob a batuta do cardeal Orani Tempesta do Rio de Janeiro, depois Dom Dimas Lara e enfim, tantos outros, estruturou uma base voluntária, como dizia o Darlan, chamado Pastoral de Comunicação. Essa base hoje está mais preparada, não é mais um voluntário, porque o voluntariado na igreja, ele é importante, nós sabemos disso, a Messe é gigante, os operários são poucos, mas muito mais do que ser poucos, os operários têm que ter um pouco mais de qualificação, né? A comunicação, evangelizar, é necessariamente se comunicar. Comunicar, precisa hoje, no mundo que nós vivemos, sempre foi assim, precisa de técnicas, precisa de profissionalismo. O profissionalismo não é no evangelho, é no processo de evangelização, é fazer com que a mensagem saia do mensageiro para o receptor e seja entregue, como ela é, existem técnicas para isso. Eu vejo que a igreja está mais preparada, eu vejo uma TV Pai Eterno, quando começamos, havia século XXI, um brilhante trabalho do padre Eduardo, um empreendedor, um padre de vanguarda sempre, padre Jonas com muita dificuldade, depois veio a Rede Vida, hoje nós temos Pai Eterno, Aparecida, Imaculada, Belém do Pará tem a Nazaré, Amazonas tem a televisão, enfim, rádios, são mais de 2.500 rádios católicas, predominantemente católicas, internet, o que nós temos de site católico, então assim, eu vejo o futuro melhor. Chegamos num pedaço da escada, num degrau da escada, que saímos do limbo, nós estamos assim, para competir, lembrando que embora não há uma competição, a palavra, o evangelho pela doutrina católica é aquilo que nós acreditamos, então, olhar para o passado, olhar para o futuro e ver onde nós estamos, eu posso concluir que o futuro é melhor do que nós estamos vivendo hoje, a igreja ganhou, avançou e vai avançar muito mais rapidamente nos próximos anos. Eu quero aproveitar o espaço, acho que é justo também que vocês divulguem as marcas de vocês, para que as pessoas conheçam os trabalhos que vocês desenvolvem, e não somente o apresentador. Vou pedir para o Darlan falar da agência Arcanjo, no caso, das redes sociais, como é que a gente pode saber dos produtos que você oferece, nós temos muitos padres que nos acompanham, muitas religiosas, muito líder de comunidade que vai estar aí à disposição do Parco para poder também procurar algum de vocês para orientar, né? Perfeito, Padre. A agência Arcanjo, então, é uma agência voltada para esse segmento católico para desenhar estratégias de comunicação em Marte. Então, a gente pode certamente ajudar aí, né? Negócios, instituições, empresas, a gente tem um trabalho desde de promoção vocacional, né? Usar do Marte para potencializar a vocação, a negócios, a evangelização, a devoção. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Agência Arcanjo, acompanha a gente aí nas redes sociais, arroba Agência Arcanjo, a gente está, obviamente, em todas as redes sociais, né? A gente trabalha com isso, tem também o nosso site, agenciarcanjo.com.br, vai ser uma alegria aí poder também, né? Conhecer um pouco mais aí das realidades do Brasil e se a gente puder ajudar, a gente está sempre aqui à disposição. Fábio, talvez falar da Promocat por conta do conhecimento da diversificação dos produtos, mas é bom que você repita para que as pessoas possam também procurar você. É. Bom, a Promocat Marte, promotora católica, já está no nome claro, foi uma definição e um posicionamento que nós sempre buscamos. Somos uma promotora do segmento católico, ponto final. Ela trabalha, já foi agência de publicidade, foi uma das primeiras no Brasil e resolvemos não mais a trabalhar com isso. Hoje, ajudamos alguns parceiros, inclusive a Arcanjo e focamos o nosso trabalho em eventos e formação. Nós temos a Expo Católica, que é o nosso primeiro evento, que é uma segunda maior feira do mundo, inclusive com parcerias internacionais, que promove o segmento católico. Esse segmento são as empresas que produzem para a promoção da fé católica, mas também produzem paramentos, material para liturgia, móveis e equipamentos para a igreja. É um universo todo que a igreja precisa. Essa feira já está acontecendo há quase 20 anos. Temos congressos de gestão eclesial que a gente tenta colaborar com a igreja no sentido da administração das paróquias, das igrejas, das curas, que vai desde da comunicação, que é um tema importante, também a secretaria, a contabilidade, e trabalhamos com as pastorais de catequésia, liturgia, mas não em catequizando ou falando de liturgia. Isso a igreja faz e faz muito bem, mas promovendo formação, eventos de formação que possam incentivar, promover o trabalho voluntário de uma maneira profissional. Ah, eu tenho um catequista profissional? Não. Catequista é um chamado, um chamado voluntário, mas há um trabalho que as nossas equipes fazem para mantê-los motivados, para mantê-los inspirados na sua missão. Nosso site é promocat, o temundodecatólico.com.br, nossas redes todas aí, arroba promocat, a gente trabalha muito com eventos de terceiros, promovemos, por exemplo, eventos para os redentoristas, já em alguns lugares, então em anos, desde a Jornada Mundial da Juventude, ajudamos a Arquidiocese do Rio de Janeiro na organização, congressos eucarísticos, congressos da renovação, além dos nossos eventos, nós ajudamos a igreja a entregar os seus eventos com profissionalismo e qualidade. Tá certo, eu quero agradecer a vocês aqui, tem que trazer aqui também um elogio, a Lúcia Maria, ela é uma psicóloga muito amiga da gente, está dizendo aqui, parabéns pelo programa, evangelho diferente de processo de evangelização, eu não sabia, tudo na vida é aprendizado diário, e parabeniza pela relevância do aprendizado aqui no nosso programa. Forte abraço, Fábio, Deus abençoe você no trabalho aí junto à Promocat, muito obrigado. Amém, eu que agradeço, Fábio. Darlan, forte abraço, Deus abençoe você com a agência Arcanjo e todo o esforço que vocês têm feito pela igreja. Amém, padre, muito obrigado. Um abraço. Amém.